Chora Congo Chora Congo As Baianas de Alagoas surgem da transformação do samba de Matuto de Pernambuco Que no início do século XX, entra em Alagoas vindo da zona da Mata Sul Chegando aqui, sofre influência de pastores, risados e cocos O Maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco Surgiu em meados do século XIX, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e africana O Maracatu, Maracatu, Maracatu O Maracatu, Maracatu É uma rasteira É uma rasteira Trazendo aumento da chancada da chuva no setão Veio a terra rachada amorescendo, a terra antes colhe e vencendo O milho pro céu agotando, o feijão bem no chão E depois tem relação pra galeria E ver o povo tortinho no vulcão A nega tá caindo na folia Esquecendo das malas sem medo Mansaião pegando fogo Na risada do Maracatu Mansaião pegando fogo Na risada do Maracatu O 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 Maracatu E visam que tem muito de casa Mas unindo pra mim e salsizando Comprarão entorando o seu refrão Prenunço que vem trazendo a luta Da chegada das filhas do Serra Pela terra rachada falecendo A terra antes põe enriquecendo Um milho pro céu apontando O feijão pelo chão e rama E depois pela safra de aliviar Pelo povo todo em um vulcão A negada caindo na furia Diz que a segunda joga esteu Mastelão pegando fogo Na pisada do maracadão